Uma civilização milenar em um mundo contemporâneo. Na China, das dinastias e dos imperadores, de grandes filósofos, construções imponentes e uma arquitetura única, as referências tradicionais estão, hoje, lado a lado daquilo que se apresenta como moderno. Cultura que está por todo o mundo. No Brasil, se a culinária é bem difundida, a medicina tradicional chinesa ganha cada vez mais adeptos. Esse especialista chinês, radicado há mais de 10 anos no país, diz que a procura tem aumentado. Artes marciais tradicionais, como o Tai Chi Chuan, também têm atraído mais praticantes. Posso usufruir dos benefícios atuais do Tai Chi Chuan, me mantendo distante da ansiedade, da depressão, da falta de energia, não perder o foco, a atenção, me manter equilibrado mentalmente, emocionalmente e fisicamente. Até o mandarim, idioma oficial da China, está em alta no Brasil. O mandarim está cada vez mais importante. Bem-vindos a virem estudar a língua chinesa, o mandarim. Se a China tem espaço no Brasil, o contrário também acontece. Mais de 16 mil brasileiros vivem no país asiático, como a Miranda, que começou Vida Nova em Pequim há 34 anos. Tem muitos estudantes interessados na China hoje, na língua, na cultura, jogadores de futebol, pessoas que estão interessados em abrir aqui lojas para vender produtos brasileiros. Outros brasileiros, como esse empresário, que se fixaram na China, veem no país uma oportunidade. Nós atuamos no mercado de motor de geladeira e o mercado chinês corresponde a perto de 40% de toda a demanda mundial. A China é a principal parceira comercial do Brasil desde 2009 e também tem feito muitos investimentos. Na diplomacia, a relação é de parceria estratégica global. Os países cooperam em várias áreas, infraestrutura, ciência e inovação. Já lançaram satélites em conjunto e coordenam posições em grupos como os BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo. O comércio externo do Brasil teve um grande crescimento, especialmente com a China. Conseguimos chegar a um patamar de 45 bilhões de dólares com um superávit de 16 bilhões a favor do Brasil. Realmente é um crescimento de 33%. É aqui na capital Pequim que acontece a primeira parada do presidente Michel Temer na viagem de quase uma semana à China. Antes de participar da cúpula dos BRICS na cidade de Xiamen, o presidente faz uma visita de Estado ao país para fortalecer a relação, ampliar a cooperação e aumentar as oportunidades de negócios. Que país o presidente Michel Temer vai apresentar aos chineses na sua visita? Um país que está fazendo reformas, um país que tem compromisso com a disciplina fiscal, um país que se abre aos investimentos externos, um país que está disposto a melhorar de todos os pontos de vista o seu ambiente de negócios. Legenda Adriana Zanotto